Para diminuir o número de acidentes nas rodovias que cortam a região, a Polícia Militar Rodoviária orienta os condutores antes de pegar as estradas. A Alessandra Garcia e Vitor Cui conversaram com o Tenente Arna Pablo Marques na manhã desta quinta-feira sobre as operações realizadas durante o feriado. Amanhã tem feriado, né Alessandra? Então tem que abrir os olhos na estrada, né? Nicomédias, estamos às vésperas de mais um feriado e a gente sabe que o número de carros, né? De motoristas pegando a estrada aí aumenta e com isso, novamente a gente está aqui para orientar e para falar a respeito da necessidade de mais atenção, as normas de trânsito e também da redução de acidentes. Graças a Deus no último feriado a gente teve sim uma redução no número de mortes, né? Não tivemos muitas ocorrências com vítimas fatais, mas tivemos algumas ocorrências sim com gente acidentada, né? Gente machucada. Então quem vai falar para a gente um pouco mais, dar mais orientações é o Tenente da Polícia Militar Rodoviária, o Arna Pablo Marques. Tenente, muito bom dia. Fala para a gente quais são os pontos em que serão intensificados esse trabalho da polícia hoje. Bom dia, Noite Nicomédias, bom dia repórter, bom dia aos ouvintes da TV Leste. Pois é, nós estamos aqui hoje apoiando nessa parte o POG nas escolas, mas nem por isso nós estamos descuidando das nossas rodovias. Estaremos aí com o efetivo lançado aí de hoje até às zero horas de domingo em todas as nossas rodovias aí, principalmente aí nas rodovias que ligam o litoral. A 418 daremos um foco especial. E a gente pede aí aos motoristas que tenham bastante cuidado, tenham bastante respeito com as normas de trânsito. A Polícia Militar Rodoviária estará atenta aí a qualquer coisa, nos solicite aí para qualquer coisa. Estaremos aí intensificando aí as buscas, as ações nessas rodovias. É interessante falar que essa rodovia já tem um fluxo muito grande do normal. Nesses feriados isso tende a multiplicar. Então a gente pede aos motoristas aí que saiam com antecedência, não dirijam cansado e tenham respeito com as normas de trânsito. A gente sabe também, Tenente, que assim como no último feriado, vai haver também neste uma limitação para os caminhoneiros. Tem uma limitação aí. Qual que é a mensagem dada aos caminhoneiros? O que é importante os caminhoneiros ficarem atentos? É importante os caminhoneiros estarem observando essa normativa aí da não circulação, porque nós estamos falando da 418, uma rodovia que ela tem poucos acostamentos, ela tem poucos locais de ultrapassagem. E no fluxo normal, esses caminhões já causam uma certa dificuldade. Se eles desobedecerem isso aí e passam a rodar nesse feriado aí, vai ser um verdadeiro caos. Sem contar das responsabilidades que a polícia vai estar adotando aí, caso seja infringida essa norma aí. Então a gente espera aí a colaboração de todos, espera aí o entendimento dessas pessoas. E a Polícia Militar Rodoviária está aí atenta a todas as pessoas aí. Queremos que as pessoas vão e voltem com segurança. Caso precise tomar alguma ação contra alguém aí, estaremos aí com radares, estaremos aí com operações de outurnas aí nessas principais rodovias. Obrigada, Tenente, pela entrevista. Lembrando que é uma operação, essa operação Tiradentes, ela é em conjunto com as polícias, com a Polícia Rodoviária Federal também e outras instituições de segurança que lidam com a questão das nossas rodovias, né? Então, informação importante aí, Nicomédio, para quem está nos acompanhando em casa. Ah, com certeza, informação importante, né? Paz nas estradas, como eu disse há pouco, né? Falando em estrada, lá em Franciscópolis, meu amigo Netinho, que está passeando em Valadares. Ô, Netinho, obrigado pela audiência, viu? Tchau, tchau.